Se você é uma daquelas pessoas mais desatentas que se informa por título de matéria, certamente levou um susto hoje pela manhã. Isso porque nas redes sociais você lia, Glover Teixeira, que enfrentaria Thiago Marreta no outro fim de semana, o do dia 12 foi diagnosticado com Covid-19. E agora, como fica o title eliminator entre os dois brasileiros? Será que o Coroa, prestes a completar 41 anos, vai perder o bonde? Mas a notícia no combate.com era bem clara. O duelo foi apenas postergado, do dia 12 para o dia 3 de outubro. Então o cronograma da categoria segue como planejado. Ah, Renato, mas se é só uma diferença de 21 dias, por que você botou tudo mudou na capa? Isso é clickbait, vagabundo. Calma, meu trabalho aqui no sexto round é ler as entrelinhas. E esses 21 dias trazem mais mudanças do que pode parecer inicialmente. Lá atrás, quando essa luta foi anunciada, eu dei uma analisada no encaixe técnico aqui no canal e o resumo é o seguinte. Para mim, Glover é um lutador mais completo, mas ainda assim, Marreta chega carregando um certo favoritismo. O motivo é simples, Glover sempre aceita trocar no início. E o Carioca é mais rápido e muito letal nesse período, além de ser muito difícil de ser quedado com 93 quilos. Mesmo vindo de quatro vitórias consecutivas, nessa pequena janela, Glover teve dificuldade com os quatro. E Marreta não costuma desperdiçar oportunidades. E acho que essa notícia, essa novidade, ainda amplia a vantagem competitiva do Marreta. Explica o porquê. 1. Glover felizmente está sem sintomas, então pode continuar fazendo algum tipo de trabalho. Agora, se sentir qualquer coisa, vai passar boa parte desses 21 dias em repouso. Isso, obviamente, atrapalha demais um cara de 40 anos, prestes a fazer uma luta tão decisiva. E não só no ritmo e na parte técnica, mas até no corte de peso. Para mitigar um pouco esse problema, não sei se foi sorte ou azar, mas segundo o site MMA Fighting, Alex Pereira, o Poatan, duplo campeão do Glory, maior torneio de trocação do mundo, também contraiu o coronavírus. E como eles vão fazer quarentena juntos, claro que vai rolar aí um auxílio do craque da trocação. 2. A luta no dia 12 seria no Apex, em Las Vegas. E a do dia 3 vai ser na Ilha da Luta. Isso não significa apenas mais calor e menos umidade. Mas também significa octógono maior, o que é pior para o cara que tem na luta agarrada a sua maior chance de vitória. Para a Marreta, que vai fazer o Stick and Move do boxe, né, bater e sair, se movimentar bastante, manter a distância e tentar trocar o tempo inteiro, a mudança de local é uma grande notícia. E por fim, o número 3. Eles fariam a luta principal no dia 12, ou seja, 5 rounds de prosa. Agora eles serão o Colman Event de Holly Holm versus Irene Aldana, que vai definir o Tyroshot da categoria feminina até 61 quilos, ou seja, 3 rounds. Você pode até pensar que isso é uma boa notícia para o lutador mais velho, mas um problema que Glover não tem, mesmo com 40 anos, é a fadiga. Basta reparar como ele espancou o Anthony Smith por 5 rounds sem parar, só na isometria e respirando pelo nariz na última rodada. Quem a gente já viu com algum tipo de problema no setor, principalmente na luta contra o Eric Anders, foi o Marreta, e considerem ainda que ele vem de uma lesão complicadíssima, né, cirurgia nos dois joelhos. Então, sendo tiro curto, até a estratégia de sobreviver à tempestade inicial e carregar o adversário para águas profundas foi tirada do Glover. Em suma, às vezes uma troca como essa, que num primeiro olhar parece inofensiva e sem grandes consequências, pode carregar várias pequenas mudanças. E como eu sempre digo, e vocês me sacaneiam, no topo da montanha, no mais alto nível, a competição é tão parelha que até uma noite mal dormida muda tudo. Mudar local, cenário, ainda inserir um vírus no meio, então nem se fala. Então o meu racional é que se eu já achava Marreto um pouco favorito, talvez 55 a 45, agora ele avança mais um pouco. 60 a 40 pra ele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Tô maluco? Não mudou nada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo, por volta das 3 horas, eu soltei um vídeo interessante sobre o Leon Edwards, que tá sendo tirado pra comediante pelo UFC. O cara vem de 8 vitórias consecutivas e tá num mato sem cachorro danado. Se você reclama do Charles do Bronx, confere só essa história clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.